É baila dois numa cana, cá no bairro lojinho há todos no pulo ao pé Sapatos e sapatões, garças até aos cordões Vamos lá, vem como é que é, babado! Vês como estou em desfujo, só uma tendência a cantar Mas só o que está no chê, eu também quero dançar Quero vir ao baile do rio, esta noite vai ser minha Vou matar capacetes lá no baile do Lajinha Eu quero ouvir quem é que é, este gato está maluco Em quem parece ser minha, até para ser pintado Vamos ser das Lajinha, não senti mais Lajinha É boa, é que agora está são quatro da manhã A gata não quer parar Companheiros, folgações, vitas é só escolher Pássias que tomam as mulheres que a toda a rua mexer Ó filho, a pé, ó do carro, o trem, o avião Só para o fio, o Lajinha, o carro correu Esta gata está maluca Em quem parece ser minha, até para ser pintado Vamos ser da Lajinha, é da gente mais Lajinha Até o bem da cada hora, já são quatro da manhã A gata não quer parar Estou com o chão e os dois só me fez a cantar Mas só vou cantar, não sei, eu também quero dançar Quero vir ao baileirinho, esta noite vai ser minha Vou mandar capacetes lá no baile do Lajinha Este gaita está maluca E parece ser minha, até para ser pintado Vamos ser da Lajinha, é da gente mais Lajinha Até o bem da cada hora, já são quatro da manhã A gata não quer parar É este gaita está maluca E parece ser minha, até para ser pintado A piscada é da Lajinha, é da gente mais Lajinha É a chegar que está maluca E parece ser minha, até para ser pintado A piscada é da gente mais Lajinha, é da gente mais Lajinha